Ilumina minha face. Eu te amo. Cara, você é muito canastra. Jura? Que maneiro. Só não sabia que eu tinha esse talento. Não, mas... A canastra é ruim? É horrível, né? Você também não é nenhuma Glória Pires. Pelo menos eu decoro o texto. Pra que decorar o texto, garota? Novela, só ser bonito e sarado. Isso é verdade. Sabe o que eu acho? Que eu vou fazer a biografia de alguém. Porque sempre que uma atriz faz a biografia de alguém, ganha o Oscar. Eu vou procurar. Fica pensando na biografia. A gente dá um tempinho no ensaio. Vou ver se eu encontro o cara aí pelos corredores do prédio. Beijo. Não demora não. Ó, pra tu, ó. Anastra. Tá aqui. Ué. Será que é... Diário da minha mãe? Não. Não há nada que me faça contar sobre a troca dos bebês. Num impulso inesperado, troquei as crianças na maternidade. Meu Deus. Eu não... Eu não... Peraí. Eu não sou filha da minha mãe? Não, 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 não. O que você tá fazendo com o meu diário na sua mão, Jéssica? Olha, Maria Joana, eu descobri tudo. Ai, tá dramátiquinha, hein? Tá treinando já pro teste? Não muda de assunto. Eu li o seu diário e eu descobri toda a verdade. Meu Deus. Calma, né? Tenta me entender, por favor. Poxa, eu era muito jovem. Enfim, hoje eu acho que eu não faria isso de novo. Ou faria? Ah, Jéssica, eu acho que eu faria sim, porque eu não me arrependo de ter feito isso. Como é que você pode ser tão fria e nos arrependo de ter feito uma monstruosidade dessa? Mas, minha filha, eu não fiz nada de grave, Jéssica. Eu não imaginei que você fosse tão careta, tá? Como não fez nada de grave, cara? Isso é desumano, mãe. Quer dizer, será que eu não posso te chamar de mãe? Ah, exagerada demais da conta. Você não tá bem da cabeça, não, garoto. Todo episódio agora é uma surpresa. E esse negócio de teste tá fazendo você ficar mais maluca ainda. Quer saber? Eu vou pra sala, vou respirar lá e você fica aqui respirando também e se acalme. Por favor. Ah, que loucura, gente. A história da minha vida não passa de uma fase. Bebeto, é culpado? Eita, Lele. A novela tá pegando fogo, cara. A Capitu vai revelar que é garota de programa. Fica aí vendo sua novela que eu levo a caixa. Qual é o apartamento mesmo? Eu não posso contar aqui no 601, não. Tá bom, daqui a pouco eu pego todas. E o senhor é protô de elenco mesmo? Olha que coincidência. Eu sou ator. Se quiser, dá uma passada aí. Isso. Claro. Ótimo. Marcado. Oito horas. Não é brinquedo, não. Mas eles não perdem por esperar. Jéssica. 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 Por que você tá assim ainda? Jéssica. Nossa, que intensidade, Jéssica. Eu tenho uma surpresa aqui. Você vai adorar. Você vai amar. Garota, escuta. Por que você tá assim ainda? Eu descobri o segredo da minha mãe. Cara, meu mundo acabou. Ah, não. Não, não. Menos. Para com isso. Eu gostei até. Achei legal. Achei cool. Achei sua mãe moderna. Você já sabia? Jéssica, aprende a enxergar o lado bom das coisas. O lado bom disso, meu amorzinho? Amorzinho? Será que a minha mãe é rica? Será que eu sou filha da Lourdes? Hein? Será que é só o Domênico? Olha, eu realmente não tô entendendo essa parte, mas acho que você pirou. Escuta. Eu consegui falar com o produtor de elenco da Globo. Ai, pera aí. Eu não sei. É o da Globo. Tá marcado. Oito horas. Fica bem linda. Ai, vou deixar. Coloca tudo. Eu vou ficar. Ai, meu Deus, gente. Eu já tô vendo tudo. Eu vou ficar famosa. Eu vou no Faustão. Vou conhecer minha mãe verdadeira. Gente, a minha vida vai mudar. Obrigado, Paula. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada. Tchau!